Bem, a segunda dica é o sobrenome 3, então vou aqui explicar melhor como se faz o gesto do número 3, o polegar e o médio, o médio vem para cima do polegar, o anular e o índio vem aqui para baixo e o indicador vai aqui mesmo para baixo Esta é a vista do recepidor que vem a ver o gesto do ponto de vista do insopren, de quem faz o gesto fica assim vou explicar outra vez o polegar, o médio, o polegar, assim o anular e o índio vem aqui para baixo e o indicador vai para baixo Este é o gesto do número 3 na língua das palavras portuguesa Espero ter ajudado, qualquer outra pode me perguntar a vontade Tente